Oi, 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 pessoal! Está na hora do nosso quintal musical. A gente vai, mas vai cantando uma música bem legal, né, Théo? É uma música chamada Injuriado, do Chico Buarque. Mas aqui não tem ninguém injuriado. Não. Cinco, seis, nove, dez e... Se eu só lhe fizesse o bem, talvez fosse um vício a mais. Você me teria desprezo por fim. Porém, não fui tão prudente, agora não há francamente. Motivos pra você me injuriar assim. Dinheiro não lhe emprestei, favores nunca lhe fiz. Não alimentei o seu gênio ruim. Você nada está me devendo, por isso meu bem não entendo. Por que anda agora falando de mim? Se eu só lhe fizesse o bem, talvez fosse um vício a mais. Você me teria desprezo por fim. Porém, não fui tão imprudente, agora não há francamente. Motivos pra você me injuriar assim. Dinheiro não lhe emprestei, favores nunca lhe fiz. Não alimentei o seu gênio ruim. Você nada está me devendo, por isso meu bem não entendo. Por que anda agora falando? Por que anda agora falando? Por que anda agora falando de mim? Dinheiro não lhe emprestei, favores nunca lhe fiz. Não alimentei o seu gênio ruim. Você nada está me devendo, por isso meu bem não entendo. Por que anda agora falando? Por que anda agora falando? Por que anda agora falando de mim?